Nós teremos agora o bloco 5, com o tema LGPD na prática. Iniciamos o painel 4, análise de casos práticos da LGPD nos processos de negócio. Nós convidamos a coordenadora jurídica da Patrus Transportes, senhora Mariana Leão, que falará sobre LGPD e logística. A presidente da comissão de complice da OAB, MG e líder de complice do escritório Geraldo Nery Lopes Advogados, senhora Camila Mota, falará sobre LGPD e complice. A sócia do escritório Barra Barros e Roxo Advogados e pesquisadora do Instituto Legal Grounds for Privacy Design, senhora Tatiana Bering, falará sobre o tema LGPD e RH. E como moderadora, teremos a encarregada e advogada de proteção de dados da FIENG, senhora Hortência Ricarte. Faço a palavra ao moderador. Pessoal, agradeço a presença. Agradeço especialmente ao núcleo de proteção de dados aqui presente. Aqui na FIENG, a área de proteção de dados, ela está alocada em uma gerência própria. E a gente divide espaço com o nosso núcleo de segurança da informação. Estamos alocados na superintendência de integridade. E a gente tem uma autonomia especial para poder analisar os nossos processos, poder fazer toda essa gestão do programa de adequação à lei geral de proteção de dados. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre casos práticos na adequação à LGPD dentro das áreas de negócio. Então, convido vocês a passear um pouquinho por vários pontos que compõem uma empresa. Inicialmente, quando a gente fala de boas práticas, é necessário o envolvimento de uma alta gestão, o envolvimento de gerentes, dos diretores, CEOs. E eu queria destinar a primeira palavra à Camila. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, os desafios de implantar essas boas práticas na alta gestão. E queria que você falasse um pouquinho disso com a gente. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, fazendo um paralelo da ideia da alta gestão dedicada a tanto como a gente hoje já tem aí no histórico mais forte em relação ao compliance, também fazendo diferença do ponto de vista de uma adequação à lei geral de proteção de dados. E aí a gente pode chamar de um compliance em proteção de dados. E aí eu retomo a ideia do tone of the top, que é falado na área do compliance como um dos pilares de um programa de compliance, e assim também é do ponto de vista da lei geral de proteção de dados. pensando que, do ponto de vista de uma estruturação de um programa, seja de compliance, seja de proteção de dados, a gente fala de cultura, a gente fala de conformidade dentro da cultura da organização. E aí, como que a gente passa isso do ponto de vista da cultura? Quer dizer, como que a gente convence todo mundo de seguir aquele caminho? É através da liderança, né? Já naquele livro, o monge, o executivo, ele fala sobre o poder da liderança, né? De habilitar as pessoas para seguir um caminho comum. Esse é o papel e essa é a importância da liderança num projeto como esse, porque se a própria liderança entende aquilo como essencial, ela tem uma postura adequada do ponto de vista da proteção de dados, de privacidade, de compliance, e aí a gente pode abrir o nosso olhar, você consegue convencer toda a equipe, os clientes e os fornecedores que enxergam naquele líder a posição a favor daquele cenário e você consegue convencê-los, né? E aí, lembrando aqui no contexto da LGPD, quando a gente pensa do ponto de vista prático, né? Hoje é muito comum a gente ter as mensagens da diretoria nos códigos, né? Nos documentos, nas políticas que a gente estrutura, mas vai para muito além disso, né? É a gente trabalhar a ideia de que a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, a gente ter a alta direção efetivamente envolvida, desde os treinamentos, nas conversas, nos programas, nas práticas que são implementadas dentro de uma organização, sejam focadas em proteção de dados, em compliance, e aí sempre eu estou falando aí com a cabeça no olhar para tudo isso, você vai conseguir efetivamente trazer um poder de coerência, né? O convencimento pela coerência. E aí, pensando em outras questões práticas, alocação de recursos, não tem como, assim, você estruturar qualquer programa que, de fato, permeie a empresa, seja participante da cultura da empresa, se não tiver investimento, e eu falando de recurso financeiro, recursos humanos, pessoas dedicadas, né? A estruturação também dessa, do tema dentro do planejamento estratégico da empresa, e aí, que vai para o planejamento estratégico, que senta numa mesa estratégica, é o que, de fato, tem maior valor dentro da empresa. Esse tema está dentro dessa mesa de estratégia, ela também, sem dúvida, do ponto de vista prático, é a ideia de que a alta liderança está entendendo a importância, e aquilo está sendo reverberado, né? De modo geral. Comecei a esquecer de alguma coisa. Metas também. Lembrar, né? Falei de planejamento estratégico, está na mesa, você está pensando sobre isso, na hora de se pensar os seus objetivos, o que você quer, estruturar metas, que também trabalham com a ideia da proteção, da segurança, da privacidade, do compliance como um todo, focados, aquilo é valor para mim, eu exijo aquilo aqui dentro, isso é olhado aqui como um valor para a empresa. E, por fim, por óbvio, até retomando, a alta liderança é o espelho para fora, ela é a imagem da empresa. Não adianta, não tem como você ter um sucesso de um programa de compliance, de integridade, de proteção de dados, se você não tiver a imagem da empresa e a alta liderança abaraçando efetivamente esse tema ali dentro. Ainda dentro desse contexto da disseminação da cultura, da cultura de privacidade e proteção de dados, eu queria destinar agora a pergunta para a Tatiana, queria saber um pouquinho sobre as boas práticas voltadas aos empregados e principalmente dos treinamentos relacionados aos recursos humanos, a áreas de recursos humanos. Pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigada, Fieng, pelo convite, é sempre um prazer vir aqui em Belo Horizonte para mim e aos meus colegas que estão aqui hoje, obrigada por quem está aqui presente no evento. Ótima pergunta, Hortência. Vocês sabem que no início do evento, logo cedo, eu comecei a fazer algumas anotações a respeito das posições de cada um dos colegas que passou por aqui e que tocava no meu tema que é sempre lei geral de proteção de dados pessoais vinculados ao direito do trabalho, ao setor de RH. Então, eu coloquei Matheus, a Roberta, a Graciela, o Bernardo e uma hora eu desisti porque eu falei, bom, todos estão falando sobre este assunto, então eu não preciso aqui ir pontuando. Então, inclusive o Rafael falou agora como é importante a adequação das práticas do setor de RH à lei geral de proteção de dados pessoais. Então, como é importante que essa governança de dados esteja dentro do RH? Por quê? Porque as empresas são feitas de pessoas, né? Então, no final do dia, não adianta você ter o sistema de segurança da informação mais sofisticado, disponível no mercado, que a gente sabe que é caríssimo se o empregado não está ali inserido na cultura de privacidade de proteção de dados, ele vai, ele não consegue fazer nada no computador, mas ele vai pegar isso aqui, o celular, ele vai tirar uma foto da tela e ele vai mandar no grupo de WhatsApp. E acabou ali toda a sua segurança da informação. Então, há uma série de potencialidades no tratamento de dados dos empregados. Nós podemos tratar os dados dos empregados, nós temos o contrato de trabalho, nós temos uma série de cumprimento de obrigações legais, mas há também uma série de limitações, né? Então, o que eu costumo falar em relação ao treinamento dos empregados é o seguinte, o risco operacional de qualquer programa de compliance, ele costuma ser mais do que 70% das falhas que acontecem, né? E o risco operacional é a falha humana. Então, treinar os empregados é extremamente importante. treiná-los com relação às práticas, aos controles e processos adotados por aquela organização, na sua conformidade com a LGPD, é essencial. Então, fazer treinamentos recorrentes, colocar um treinamento no onboarding, colocar treinamentos recorrentes. Eu gosto de colocar vídeos, sabe? Eu faço isso, o pessoal dos meus clientes devem me odiar, porque aparecem videozinhos lá com a minha cara de um, dois, três minutos, que passam com recorrência, faço quiz, games e etc. Mas, gente, nada disso, nenhum desses treinamentos vai funcionar se a organização não mostrar respeito pelos dados dos seus empregados. Não adianta você treinar os seus empregados e dizer para eles, olha, no dia a dia, quando você estiver manipulando os dados dos meus clientes, dos consumidores, você tem que cumprir essas e essas e essas e essas condutas, esses controles, mas eu pego o seu dado pessoal e faço o que eu quero com ele. Não, você tem que mostrar o respeito dentro de casa. Só aí você vai realmente envolver o empregado na cultura de privacidade, proteção de dados pessoais. Então, é uma boa prática, importantíssima o treinamento dos empregados. Na minha opinião, óbvio, né, como é da minha área, eu vou puxar a sardinha, é a prática mais importante de um programa de compliance, justamente porque nenhum programa sofisticado de segurança da informação impede essa falha humana, mas nunca vai ser efetivo se a organização não tiver implementado a conformidade dentro do setor de RH. Outro desafio enfrentado pelas empresas está destinado à sua prestação de serviço, muitas vezes como operador. Então, eu queria saber um pouquinho da Mari, quais são os maiores desafios dentro desse contexto, na determinação dos controladores em realizar esse tipo de tratamento de dados pessoal? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam tendo uma tarde agradável, né? O nosso maior desafio, enquanto... Bom, eu trabalho na Patros Transportes, é uma empresa de logística, e em sua grande maioria figuramos com operadores de dados, né? E o primeiro grande desafio é mostrar para o próprio cliente que ele é controlador de dados. Esse é o primeiro desafio. Nós trabalhamos com grandes empresas, com pequenas e médias empresas. É diferente o tratamento quando a gente recebe de uma grande empresa que já tem uma base em proteção de dados, quando a gente trabalha com uma média e com uma pequena empresa. Então, como operadores, o nosso principal desafio é fazer com que eles entendam que a responsabilidade do tratamento do dado é deles. A diretiva tem que vir deles. Então, quando a gente coloca, né, na nossa base contratual uma pequena cláusula LGPD, ela bate e volta. Poxa, o que é isso aqui? O que é LGPD? Por que eu tenho que cuidar disso daqui? Então, muitas vezes, a gente faz um trabalho com eles de conversar, de mostrar, para eles poderem entender que aquilo ali é importante para eles e que nós, como operadores, vamos seguir aquilo que eles nos determinam. Essa é a primeira grande, vamos dizer assim, dificuldade. E que nós já temos transformos barreiras nesse sentido. A gente já tem um avanço grande nesse sentido. E aproveitando um pouco da fala da Camila, a importância da liderança não é num primeiro PowerPoint que a gente vai mostrar para a liderança que a LGPD é importante. Não é numa primeira conversa, né? Principalmente numa empresa familiar, né? A Patrus Transportes é uma empresa que tem mais de 50 anos e é uma empresa familiar de você sentar com os diretores, com os sócios e mostrar para eles que isso é importante e por que é importante. Não é numa primeira conversa, são várias. E aí você vê notícia, aí você mostra, e aí eles começam a perceber a importância disso para o negócio. Então, é um caminho que até hoje acontece, né? E um terceiro desafio que é muito importante é o tratamento com os nossos suboperadores. Principalmente porque em logística a gente tem uma linguagem que a gente tem que tratar muito simples. Porque a gente está no chão de fábrica, né? A nossa frota é uma frota toda terceirizada, a gente tem uma lei que nos permite, né? Que é a 11442. Então, a gente tem que falar a linguagem deles. A gente tem que calçar a butina e ir lá embaixo e conversar com eles. Explicar o que é LGPD, explicar o que é dado, o que é dado pessoal e que muitas vezes eles não vão conseguir entender. E aí você tem que usar o linguajar deles, você tem que usar a brincadeira, você tem que usar a forma mais lúdica para você fazer que eles entendam que a proteção de dados faz parte da vida, faz parte do cotidiano e que eles trabalham com dados pessoais quando ele bate lá na casa da Mariazinha para entregar uma mercadoria do Mercado Livre. Que o dado daquela pessoa está por fora da caixa e que ele não pode entregar uma nota fiscal para qualquer pessoa, que ele não pode entregar não só na casa do vizinho, porque o vizinho não é o titular do dado pessoal. Como que a gente chega na ponta? Como que a gente conversa com eles a esse respeito? Então, é um trabalho árduo de todo dia e a gente utiliza muito o que a Tati falou. Treinamento. A gente parte de vídeo, que é um minuto, dois minutos, que a pessoa se identifica. Então, a minha cara, o meu rosto está lá, opa, aquela pessoa ali, é a Mariana, ela está falando de proteção de dados e você cria uma marca na pessoa de que aquilo ali é importante. A Mariana está chegando para falar sobre proteção de dados. A Mariana está chegando para falar algo importante que a gente tem que tratar de dado pessoal. e usar essa linguagem mais lúdica mesmo para chegar até eles. No DDS, por exemplo, que a gente faz, na troca de turno, no treinamento, quando chega um agregado que a gente chama de motorista TAC, que é TC novo, que a gente vai passar no telão, a gente passa um videozinho de um, dois minutos explicando o que é, mas é contínuo e a gente utiliza as brechas dos outros setores para fazer isso. Então, às vezes, vai ter uma reunião da TI e a gente entra lá e fala um pouquinho sobre proteção de dados, vai ter uma reunião do operacional específico, a gente entra lá e reforça a questão da proteção de dados. Não é na primeira vez, não é na integração, é todos os dias. Esse é um dos nossos maiores desafios. Excelente fala, Mari. E é isso mesmo, é todo dia, assim, atuando dentro de cada setor, avaliando ali no contexto, né, de cada situação, a cultura de proteção de dados. e dentro desse contexto de programa de adequação à lei geral de proteção de dados, um ponto essencial é o registro de evidências. O doutor Arthur, no início da manhã, falou muito sobre isso, falou dessa questão dentro do regulamento de encarregado que eles estão avaliando. Então, eu queria saber da Camila, como que esse registro de evidência pode auxiliar a empresa na mitigação de riscos? É, isso foi claro, né? O Arthur, o doutor Arthur, falou muito sobre comprovar, comprovar, comprovar. O registro de evidências, ele é necessário por várias razões, né? Quando eu quero comprovar algo que eu entreguei, a forma como eu entreguei, o tempo, se foi satisfatório, se não foi, ele gera, inclusive, essa relação de confiança. Eu tenho requisitos que consideram algo cumprido, eu cumpri aqueles requisitos e faço aquela entrega daquela evidência, eu tenho a confiança de que aquilo atingiu o objetivo que eu tinha. E aí, eu, fazendo o paralelo com compliance, também como um dos pilares, né, de um programa de compliance, a gente fala dos códigos de conduta, das políticas, que são exatamente os registros do que você quer como cultura, né? A gente falou de cultura, eu falei de cultura, as meninas falaram já de cultura, e eu acho que quem esteve aqui falou também algo que a gente vai ouvir sempre, porque essa é a realidade, uma mudança de mente, uma metanoia real, você ter uma forma de pensar diferente sobre aquele tema, e aí, quando você estrutura, registra, né, formaliza quais são os seus valores, o que de fato é importante para você, o que você acredita como cultura, você registra e você traz para todo mundo um caminho, uma bússola mesmo, né, de por onde seguir. E aí, sempre que eu vou falar e pensando do ponto de vista da LGPD, quando eu vou dos clientes e vou conversar sobre o tema, eu sempre uso aquela expressão de que a LGPD, a ideia dela é a mesma da máxima da mulher de César, que não basta ser, tem que provar que é. A gente tem que pensar toda a estruturação de um programa e a pós, e a continuidade, a manutenção viva desse programa com a necessidade de trazer registro e evidência de tudo aquilo que você está fazendo, né, você mostra conformidade quando você registra que você caminhou dentro dos documentos que são exigidos pela legislação e aí pensando no RIP, no RIP, né, que você, no relatório de impacto que você precisa ter, você traz registro e evidência daquilo que você olhou, entendeu, pensou, quando você vai trazer uma estruturação de um programa de proteção de dados na empresa, você precisa primeiro conhecer, mapear onde está o dado, ele entra por onde, ele é usado para quê, ele é compartilhado com o quê, a minha finalidade, o meu tempo, eu descarto ou não descarto, o que eu faço, qual a minha base legal, para isso você tem que conversar com todo mundo, você tem que passar por toda a estrutura da empresa e discutir sobre aquilo e você precisa registrar, você precisa saber o que foi dito, o que não foi dito, para você poder mostrar que você olhou, que você conversou, que você tentou construir com tudo aquilo um cenário, um retrato fiel, fidedigno do que é a empresa e isso vai te servir na comprovação da conformidade, tanto quanto na mitigação de riscos, porque quando você vai começar um projeto na empresa, seu primeiro foco é deixa eu entender como é que está o seu processo, onde estão os seus dados pessoais, os fluxos deles aqui, quais são os gaps que precisam ser reajustados, como que eu preciso reorientar aqui a minha vela para que a gente esteja em conformidade com o que a lei diz e assim, eu vou mitigar os riscos possíveis de toda aquela exposição ou daquilo que eu entendi naquele processo como não adequado. Da mesma maneira, eu vou conseguir construir relações de confiança num ciclo virtuoso que a gente fala, eu estruturo dentro da minha casa registros e evidências do que para mim é o correto, do que para mim de fato é a ordenação dentro da própria legislação, eu comunico isso com meus pares e eu vou criando ali um elo, eu vou criando ali uma estrutura, uma base forte, fortalecida de segurança, de privacidade entre os meus fornecedores, meus parceiros e todo mundo aí que está no meu entorno. E aí, do ponto de vista prático, você tem que fazer isso antes de você começar a tratar em qualquer processo de tratamento de dados, você tem que fazer isso quando você vai estartar um novo programa na sua empresa, um novo projeto, isso tem que estar, e aí falando da prática mesmo, alguém que pense sobre privacidade de dados, ele tem que estar em todos os caminhos dentro da empresa, ele tem que estar pensando o projeto junto com toda a equipe de planejamento, ele tem que fazer parte da estruturação de uma gestão de mudança, de uma equipe de gestão de mudanças dentro da empresa em que vai pensar mudanças de processo, de fornecedores ou de estruturas ou de caminhos e aí a privacidade e a estruturação da privacidade para registrar desde a origem tudo que tem sido feito e qual que é o caminho é essencial, efetivamente. Eu acho que é isso. O outro ponto que envolve também essa questão da adequação da LGPD é a amplitude da geolocalização na prestação de serviço. Então, aqui na FENG, por exemplo, a gente enfrenta esse tipo de situação porque a gente tem unidades tanto em Belo Horizonte quanto Minas, espalhado em Minas como um todo, então em outras cidades no interior. Eu queria saber da Mari quais são os desafios da adequação e monitoramento de boas práticas quando envolve essa descentralização das atividades? Muitos. Não vou mentir. Um dos meus principais objetivos no projeto de implantação é realmente tirar o lado negativo da LGPD. Porque quando surgiu lá em 2018 e que aí as empresas começaram a preocupar-se com a adequação, veio muito. A LGPD não vai deixar, não pode fazer isso porque a lei não deixa e veio o lado muito negativo disso. Isso aí, quando você entra numa empresa, quando você começa a pensar sobre conscientização, já é o primeiro passo ruim. Então, eu entrei para trazer ou tentar trazer essa leveza da LGPD, que é algo que a gente precisa levar para as empresas. Quando a gente fala de extensão, isso é muito importante. Primeiro, aquilo que eu falei no início, criar uma identidade. A pessoa que está falando sobre a LGPD, ter a continuidade disso, trazer um histórico, não simplesmente jogar um conteúdo de conscientização, mas contar histórias, trazer de uma forma lúdica, trazer uma figurinha, um quadrinho, um quiz, como a Tati disse, começar do básico, para depois você alcançar as filiais. e aí, como experiência, eu realmente desci do salto. Literalmente. A gente sai do mundo corporativo, do escritório, do administrativo, e vai para o chão mesmo, o calça, o butinão lá, o nariz de palestra, que a gente chama, e vai para o chão para explicar a importância da proteção de dados. e visitei muitas filiais, a presença é importante. Tudo bem que isso começou muito na pandemia, e já era uma dificuldade, você fazia tudo online. Hoje a gente faz também, 70% a gente faz, mas eu fiz questão de estar nas filiais presencialmente, e o corpo diretivo me apoiou muito nisso. É importante essa presença, é importante o olho a olho. E como que monitora isso? Nós criamos pontos de apoio para cada ponto de apoio em cada filial, é o representante da lei geral de proteção de dados naquela filial. Então, ele tem meta para ele poder cumprir, ele faz um data mapping, um roupa constantemente, é todo um cuidado que tem com a equipe de privacidade LGBT ligados a esses pontos de apoio que estão nos nossos olhos em cada lugar, porque a gente não pode estar o tempo inteiro. Então, essas pessoas nos auxiliam. E isso nos ajuda muito nesse monitoramento, nessa extensão aí pelo Brasil inteiro. Então, esses são os pontos que eu tenho aí para trazer para vocês os cases de sucesso que funcionam, tá? Se forem bem aplicados e se tiver, principalmente, gente, se tiver simpatia para tratar com as pessoas, falar a linguagem das pessoas para que elas possam entender a importância do nosso tema, a importância do nosso trabalho, que não está só na teoria, né? A teoria, a prática é muito diferente, né? Quando a gente, quando está na lei, está lindo, a gente está vendo ali regulamento, política, né? O meu público dentro da empresa não lê política. Eles custam a ler o que está ali no WhatsApp para ele poder fazer, até porque, às vezes, não tem instrução para isso, né? Então, é difícil realmente chegar nesse público. Então, você tem que ter o carisma, a simpatia, falar a língua, descer, conversar. Isso faz a diferença quando a gente faz um projeto de implantação, tá? Então, eu digo, eu penso que, dentro da minha experiência, isso talvez seria o mais importante. Obrigada, Mari. Eu anotei algumas dicas aqui para poder fazer essa atuação nas pontas. Muito obrigada. Um outro ponto em relação ao tratamento de dados pessoais é em relação às pequenas empresas, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, muitas vezes as empresas nos retornam falando ah, mas a minha empresa não tem dado pessoal a ser tratado, a minha empresa não tem um cliente que eu preciso resguardar esse dado pessoal, eu vendo um produto, enfim. Mas ali, as empresas também têm os seus empregados, né? Que a gente precisa realizar essa proteção também dos dados dos empregados. Eu queria saber de você, Tati, como que a gente pode fazer isso de forma efetiva e eficaz? Eu acho que... Eu não lembro qual palestrante de hoje falou, mas eu gostei muito da fala e me perdoe, né? Se alguém lembrar, que é importante desburocratizar, né? Então, assim, existem programas de implementação super complexos, né? Com ferramentas sofisticadas, caras, né? Tem aí a OneTrust com várias soluções, mas tem várias outras formas também de fazer essa adequação, né? Então, assim, eu acho que a gente extrai da interpretação da legislação, ali principalmente do artigo 46, que cada organização, seja um grande, médio, pequeno negócio, deve fazer adequação dentro do que está disponível no mercado e que ela tenha acesso. Então, de acordo com a sua capacidade econômico-financeira e, claro, considerando os riscos envolvidos naquela atividade econômica explorada e no tratamento de dados pessoais. Então, assim, quando eu tenho alguma questão, quando alguém me pergunta sobre a adequação das pequenas empresas, porque no meu dia a dia eu costumo fazer de média a grande empresa e as pequenas empresas costumam ter receio. Muitas vezes elas não pedem adequação, não me pedem uma proposta ou não me procuram porque elas acham que é algo que elas não têm acesso. E eu sempre falo, olha, se você parar para olhar para o seu negócio, você consegue fazer uma adequação que seja adequada a este negócio. Qual ferramenta você consegue fazer o mapeamento de dados? Vamos fazer com a ferramenta que você tem condições, porque aí você já está demonstrando a sua boa-fé, né, que ali o Bernardo falou tanto, em cumprir a lei. E sinceramente, gente, na questão operacional, você envolver empregados em uma pequena empresa eu acho muito mais fácil do que em um médio ou grande negócio. Então, quando você tem uma pequena empresa, você tem mais facilidade de ter uma cultura consolidada e de disseminar essa cultura para os seus empregados. Então, um ponto que você acaba gastando menos, né, no final do dia, é justamente esse de envolvimento dos empregados, de realizar treinamento nas pequenas empresas. Eu acho que aqui o cuidado que tem que ter e o investimento é com relação a uma consultoria que entenda a lei, que possa te dar suporte para que a gente não tenha situações como, eu estava conversando ali fora com o carregado colega nosso que está aqui, aquele tipo de adequação, sabe que vem um modelo para a empresa? Adote este modelo, pequena empresa e faça e tal, e aí um treinamento genérico que não tem nada a ver com o negócio, um modelo genérico de adequação, e já apareceu para mim duas pequenas empresas com um termo de consentimento acoplado ao contrato de trabalho para todos os empregados assinarem, que foi emitido pelo contador, mas não pelo contador, pelo software que o contador usa, que automaticamente já emite esse termo de consentimento. E a gente sabe que na relação de emprego, o consentimento não pode ser utilizado à torta e à direita. você tem situações super excepcionais porque ele é livre, manifestado, inequívoco, e o empregado normalmente não adere aos documentos na relação de emprego de forma livre, espontânea, realmente querendo aderir de própria vontade. Então, assim, eu acho que na pequena empresa é vamos colocar os pés no chão e ver o que pode ser feito neste contexto, o que está dentro do orçamento, o que é possível e viável, e aí vamos investir bastante em treinamento, porque se é pequena empresa, olha, a gente tem um ativo bom aqui, porque eu tenho uma cultura que é muito mais fácil. Esses desafios, por exemplo, que a Mari está falando, a gente não vai ter, porque provavelmente a gente consegue ter um controle maior ali da conduta dos empregados. Tati, um ponto em comum, tanto nas pequenas empresas, média e alta, é a alta volumetria dos dados pessoais dentro do setor de RH, dos empregados. Então, acho que aí a gente tem esse ponto em comum entre as empresas. Sim, e de dados sensíveis, dados de saúde. Eu acho assim, gente, e aí lá vou eu puxar a sardinha de novo para o meu lado do RH, do direito do trabalho, que eu estava tão desprestigiado o direito do trabalho em acabar com a justiça do trabalho, né? Aí veio a pandemia e de repente as pessoas começaram a ser muito importantes, porque, poxa, peraí, trabalho remoto, como é que eu cuido dessas pessoas, né? E como é que eu faço com os atestados de saúde, de Covid, por exemplo? Foi um problema dos meus clientes, Tatiana, para quem eu divulgo essa informação do atestado de saúde? E aí, uma coisa que eu acho muito importante, treinar o empregado do RH. Quem que é o empregado do RH, por receber atestado de saúde? Precisa ser todo mundo ou é só o João? Só o João. João, receber um atestado de Covid do fulano, com quem que você tem que falar? Com as pessoas que estão no setor do fulano, de forma extremamente discreta e que tiveram contato para que aquelas pessoas vão fazer o exame. Você não precisa colocar ali no Teams do... Ah, fulano está com Covid, vai ficar afastado por 15 dias. Então, assim, também tem essa questão de você ter o pessoal de RH com uma segmentação de acesso aos dados pessoais e com uma atividade de tratamento com essa cultura de privacidade por definição. Então, em qualquer situação, parte do pressuposto de que você vai tratar esses dados respeitando a privacidade e o titular dos dados pessoais. Obrigada, Tati. Eu agradeço a palavra de cada uma. Esse painel foi formado pelo grupo de trabalho aqui da FIENG. A gente realiza encontros de 15 em 15 dias para poder avaliar as atuações do mercado em relação à proteção de dados, em relação à melhoria dessa questão para a indústria em conjunto com o Bernardo e com o Rafa e a Giovana também, que também fazem parte desse grupo de trabalho. Então, eu queria agradecer com muito carinho a presença de vocês.